Os menino da quebrada anda muito violento Empinou a bunda no baile e nós tá batendo Tô nem vendo e o pior que elas gostam Só tá pão nervoso no rabão dessas gostosas Tô nem vendo e é disso que elas gostam Só tá pão nervoso no rabão dessas gostosas Só tá pão nervoso no rabão dessas gostosas É um a zero pro DJ Chulo, porra Respeita Elas fica de quatro e pede, não é agressão Elas fica de quatro e pede, não é agressão Tá pão, tá pão, tá pão, tá pão Pra, 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 na bunda delas escuta o barulhão Tá pão, tá pão, tá pão, tá pão Pra, 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 na bunda delas escuta o barulhão Tá pão, tá pão, tá pão, tá pão Blá, 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 na banda delas, escuta o barulhão Tô nem vendo, é disso que elas gostam Só tá pão nervoso numa banda só gostosa Só tá pão nervoso numa banda só gostosa Só tá pão nervoso numa banda só gostosa É um a zero pro DJ Chulo, porra, respeita Elas ficam de quatro e pede Não é agressão, elas ficam de quatro e pede Não é agressão, tá pão, tá pão, tá pão Blá, 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 na banda delas, escuta o barulhão Tô nem vendo, é disso que elas gostam Só tá pão nervoso numa banda só gostosa Só tá pão nervoso numa banda só gostosa